Música Estamos muito felizes que há 20 anos atrás a gente começou com artista regional Então vamos comemorar 20 anos com artista regional de novo 9 atrações, 10 horas de forró e gravação do DVD Venha para o maior forró do Tocantins E tem uma parte muito boa aqui, a gente reencontra os amigos antigos, de um tanto tempo ele se via Já sabia da trajetória dele, sou tocantinense e forrozeiro, não sei dançar direito, mas sou forrozeiro E está de parabéns, um evento muito bom, muito bacana Para mim é a melhor cultura, que eu sou da Barraria, filho da Barraria, amo a Barraria E ele veio para mostrar o talento e mostrar a cultura Bom demais, top dos top Nota 10, uma festa organizada, uma festa bem administrada Ele migrou para cá, para o centro da cidade, top, pancada, casa lotada Olha para nós, é gratidão, gratidão a Deus por tudo que nós vivemos Por tudo que o Rubens construiu Voltar à Guaína é um momento ímpar, é um momento de felicidade E as pessoas estão felizes aqui hoje, graças a Deus Pisa no truque, segurando o galo Bora, Barraria! Fui no porra no interior, e a vela se zangou Porra no interior, e a vela se zangou No peão do sangue, no toco ela pisou No peão do sangue, no toco Bola a barraria, vai! Pensa no toco, segura no galo Pensa no toco, segura no galo Pensa no toco, segura no galo E a vela se zangou Pensa no toco, segura no galo Pensa no toco, segura no galo Bora galera de Araguaína Bora sim É de madrugada Nós voltando do Pará Eu louco e tu chapada Conheci o Ablogueir Com visada do Instagram Esse poe eu gemi Te pegando de manhã vai Oh, oh, oh Eu queria ver o professor poder Estar dividindo essa responsabilidade Dos 20 anos de história Do Encontro dos Zanfoneiros com a marca De Rubens Barraria Quantas e quantas histórias nós já juntemos Nesse Encontro dos Zanfoneiros E esse ano poder apresentar todas essas atrações E trazer a marca Do maior forró do Tocantins Direto aqui da ABB Bem no coração da cidade Coração força mais forte, né professor? Com certeza, com certeza Galera, porrozeiro Pessoal que estão nas vezes aí Vamos chegar pra cá Porque agora é oficialmente, meu filho Agora o bicho pega É Jota Filho e Fernando Brasil Simbora Fernão Brasil Vamos começar a gravar o TVB A partilha agora A partilha agora vem A primeira atração da noite de hoje O TVB O Encontro dos Zanfoneiros com Torneadora do Edson É o Caminas A Jarlene do Turismo Água de Coco, Coco Frio Casa de Carne no Arquinho A distribuidora Água de Coco também A Dias Stores A Araguaína Purificadores Nossa Ponte de Vida Vem a Água Autoescola Paneira Simão Ferramentas Realiza Veículos Fazendão Ferragens Beber Fofura Kids Vem também a Pênes Norte CFC Ideal Frigorico Alvorada A partir de agora Com vocês E pra vocês Na gravação do DVD Aí vem o professor Marciano Massal E companhia Agora nos 20 anos do Encontro DVD Vem também a Pai Vem... Boa Didi Lhom Em São Paulo não parou, e o sol continua ou de cima o cordinhedo se apagou o sol pedreiro não chegou a sua bola não parou e o sol continua ô, seu nome só vai se empa vai ficar mais um tiquinho mais um tiquinho se você for, seu negro chora vamos ficar mais um tiquinho eu não quero sair mais não vou atacar ao bar e pegar o sol O cantinheiro se apagou, o saboneiro continuou E a sabona não falou, e o forró continuou O cantinheiro se apagou, o saboneiro continuou E a sabona não falou, e o forró continuou O cantinheiro se apagou, o saboneiro continuou A sabona não falou, e o forró continuou O cantinheiro se apagou, o saboneiro continuou E a sabona não falou, e o forró continuou Ô, seu Luiz, eu vou se embora, vamos se embora Vamos ficar mais um tiquinho, mais um tiquinho Eu sou o postuleiro que chora, seu bem que chora Vamos ficar mais um tiquinho, mais um tiquinho Eu não quero sair mais um tiquinho O Spyro Boaезro Quase uma vez agradeço ao meu amigo Rubyones Obrigado por ter essa oportunidade Maravilhosa A gente estava fazendo essa abertura Dessa festa Nada mais nada menos São 20 anos de história 20 anos que meu amigo Barraria Vem fazendo essa festa maravilhosa Todo ano Faça sol ou chuva Fazendo esse evento maravilhoso Que virou tradição na cidade Na região Onde fala que é o encontro do safoneiro Do nosso amigo Rubens Barraria A galera vem massa E hoje não podia faltar Ele disse, Marciano vá lá pra gente tocar aquele pé de serra Aquele negócio Porque daqui a pouco também tem a galera aí Tem um bocado de músicos bons aí Pra tocar com aquele teclado pra vocês Fazendo o negócio A gente tem que diferenciar um pouquinho, né? Alguma coisinha um pouco diferente Rubens, obrigado pela oportunidade, irmão Show de bola A gente fica muito feliz em estar aqui Participando com esses andrugos, tá bom? Coisa boa A gente vai fazer um negócio aqui diferente Vamos arrastar o pé Vamos simbora O que é a gente vai fazer um negócio aqui? Grazie! 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 Uma vez a filha e os olhos eram Quando os olhos eram É tudo boa pela mulher Temos que me lembrar No outro verão Ou tem vontade de não ser Que eu sou no meu lindo Temos que me lembrar Os olhos eram A folha do nome Tá aqui no leio da solidão Vendê-lo, vende-lo, vende-lo, desainá-lo, soltador E desembarka no primeiro No círculo do meu sonho O meu amor, viva, vai, vai É tudo mesmo, na sala da cadeira A canção da vencedora Vou encerrar o paqueiro Apropor um dos convos Chora! E quando vem, se acorda, a cadeira A canção da vencedora Vou encerrar o paqueiro A proporcional do seu Por favor! Mais uma pegada aí, a noite do forró, Araguaína é o palco das emoções Estamos ao vivo no Encontro dos Sanfoneiros Embaixador É 20 anos de história E em nome de Rubens Barraria, vamos trazendo a segunda atração da noite de hoje Pra dançar, pra sacudir, pra emocionar Em nome de torneador do Edson, Elka Minas e Jailen do Turismo Aí vem Valdiné do Acordeão do Estetão do Maranhão Ao vivo, bebês Eita, nós Que saudade de Araguaína, hein, Valdiné? Essa moçada do Tocantins, um abraço de coração pra cada um de vocês Vamos fazer assim Segura, Valdiné Eu saí da minha terra e hoje estou por aqui Na cidade Araguaína com meu amigo Catumbi Se tem saudade eu não sei Mas em breve eu voltarei Pro meu velho Piauí Meu amigo Catumbi Ele é gente 100% Por favor não falem dele Perto de mim que eu não aguento Se eu ouvir alguém falar Sei que eu não vou aguentar Mas eu chego e arrebento Eu estava desprezado Foi ele quem me acolheu Me chamou pra sua casa Com muito gosto me deu Pode demorar muito tempo Te digo nesse momento Que seu amigo sou eu Meu amigo Catumbi Não sei o que vou fazer Eu vou embora daqui Mas quero lhe agradecer Adeus até outro dia Lembrança a Dona Maria Até quando nós se vê Eu saí da minha terra e hoje estou por aqui Na cidade Araguaína com meu amigo Catumbi Se tem saudade eu não sei Mas em breve eu voltarei Pro meu velho Piauí Meu amigo Catumbi Ele é gente 100% Por favor não falem dele Perto de mim que eu não aguento Se eu ouvir alguém falar Sei que eu não vou aguentar Mas eu chego e arrebento Eu estava desprezado Foi ele quem me acolheu Me chamou pra sua casa Com muito gosto me deu Pode demorar muito tempo Te digo nesse momento Que seu amigo sou eu Meu amigo Catumbi Não sei o que vou fazer Eu vou embora daqui Mas quero lhe agradecer Adeus até outro dia Lembrança a Dona Maria Até quando nós se vê Ei, porrazão Esse é o nosso rei Raimundo Paulino Bora se bote mais piseira aí, rapaz Eu quero ver você mostrar Dançar na pegada rockejada Vamos dançar assim, ó Hoje eu vou pra vaquejada Dançar, arrochar o nó Vou te amar Pra nós cair no forró Hoje eu vou pra vaquejada Dançar, arrochar o nó Vou te amar Pra nós cair no forró Eu descobri A senha do desmatelo É colocar no forró Uma voz do estrangeiro Eu descobri A senha do desmatelo É colocar no forró Uma voz do estrangeiro Hoje eu vou pra vaquejada Dançar, arrochar o nó Vou te amar Vou te amar Uma vaqueira Pra nós cair no forró Hoje eu vou pra vaquejada Dançar, arrochar o nó Vou te amar Uma vaqueira Pra nós cair no forró Eu descobri A senha do desmatelo É colocar no forró Uma voz do estrangeiro Eu descobri A senha do desmatelo É colocar no forró Uma voz do estrangeiro Tieto do estado do baralhão A cidade é ação Fã do paraíso Paraíso Acordeu Um grito Pra quem se casar E ser solteiro É melhor Pra quem tem salão Eu sou posso ter mãe A tantas mulheres Eu quero por aí Sozinha não vou Ficar no camarão Bora ver o cachorro Se curte forro Eu vou pra vaquejada Pra quem se casar E ser solteiro É melhor Pra quem tem salão Se eu posso ter mãe Vou cantar com ele Eu sou o chão Eu sou o chão Sozinha não vou Ficar nunca mais Eu vou sem falar A senha do desmatelo Eu quero mais saber Eu vou te amar A senha do desmatelo Eu sou o chão Eu sou o chão E na barriga Do dia que eu morrendo Eu vou vender a casa A do desmatelo Pra quem tem salão O dinheiro não sobra Só vou ter mãe A barriga Cachaça e mulher Vou vender a casa A do desmatelo Pra quem tem salão O dinheiro não sobra Só vou gastar A barriga Eu vou vender a casa Cachaça e mulher Pra quem se casar Se solteiro é melhor Pra quem tem salão Se eu for sem salão Se eu for sem falar Se eu for sem salão Se eu for sem salão Se eu for sem salão Eu vou vender a casa Se eu for sem salão A do desmatelo A do desmatelo A do desmatelo O dinheiro não sobra Só vou gastar A barriga Se eu for sem salão 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é o CD? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?